Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil, querência amada, luz parreirais, da uva vem o vinho do povo, vem o carinho, vontade não quer demais. Beijo de flores da... Meu prezado Jair, que é o vice-presidente da BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, mais uma vez, fazendo-se presente com a Bolsa, que é uma instituição importante. Nós conversamos, né Jair, quando vocês entregaram inclusive aquela premiação no lançamento da colheita do arroz, ali em Cachoeirinho, BBM, também prestigiando o produtor rural, aquele que merece, aquele que é competitivo. E hoje vocês estão presentes também nessa Expo Arroz, primeira edição, grande evento de negócios aqui em Pelotas. Sem dúvida nenhuma, é uma feira que realmente acho que veio para ficar, com um sucesso absoluto, já hoje nós estamos no seu último dia, e já podemos ter uma avaliação do desempenho ocorrido nos dias que nos antecederam, aí pelos excelentes contatos e excelente presença de pessoas interessadas do setor. Fala um pouquinho da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no atual contexto, sobretudo de grande exportação de arroz. A Bolsa Brasileira, hoje ela ainda não atua diretamente no que tange à exportação de arroz. Ela trabalha basicamente no mercado interno, na comercialização de diversos produtos, entre eles o arroz. E no caso da exportação, a nossa atuação é mais específica com os nossos corretores, que são agentes de mercado e que estão diariamente veiculando negócios com as principais indústrias nossas e com os importadores. E com certeza muitos negócios estão sendo canalizados através do prestígio da BBM e de seus membros corretoras associadas. Quantos anos tem a BBM? A BBM está com quatro anos, porque ela foi uma entidade criada recentemente. Na realidade, nós aqui no Rio Grande do Sul existimos como Bolsa de Mercadorias do Rio Grande do Sul. E serviço, não é? Exatamente, exatamente. Bom, e há quatro anos atrás, numa iniciativa da BMF, ela fez a aquisição da Bolsa de Mercadorias de São Paulo e com isso criou a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Na continuidade, a BBM, então, foi criando associações nos principais estados produtores do Brasil, tipo Minas Gerais, Brasília, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, ela fez uma associação com a Bolsa de Mercadorias aqui, ou uma incorporação, melhor dizendo, onde a BBM tem 51% e as corretoras associadas aqui, os outros 49%. E hoje, então, nós criamos o sistema BBM Brasil. E aqui nós trabalhamos dentro da nossa sucursal BBM Rio Grande do Sul, mas interligada no Brasil inteiro, operando eletronicamente com todos os leilões do Brasil. Hoje é quase que impensável você pensar em crescer sem estar vinculado à Bolsa, né? Com certeza, com certeza. E até porque hoje, cada vez mais, a credibilidade do mecanismo Bolsa de Mercadoria, pela clareza e a possibilidade de negócios que ela permite, dando uma segurança, tanto para o comprador como para o vendedor, em qualquer uma de suas operações. E dando a certeza de que ele está vendendo ou comprando pelo melhor preço naquele momento. Porque, por abertura que a Bolsa tem, por exemplo, nós fizemos um leilão aqui, esse leilão, ele está exposto eletronicamente praticamente no Brasil inteiro, esse leilão. As demais Bolsas associadas do sistema BBM, através de suas corretoras, podem interagir no próprio leilão aqui no Rio Grande do Sul. Então, quem quer vender, tem essa chance de oferecer o seu produto, não só naquele local onde ele está realizando o leilão, como em todo o Brasil. E, da mesma forma, se alguém quer comprar um produto aqui no Rio Grande do Sul, ele não precisa se deslocar do seu estado através de uma corretora associada do seu estado, ou, eventualmente, aqui do próprio Rio Grande do Sul, ele pode estar dando um lance, acompanhando a internet de lá e fazer uma compra. O cara está no Maranhão e faz uma compra aqui no Rio Grande do Sul sem nenhum problema. Que beleza! Bolsa Brasileira de Mercadorias BBM, presente nos grandes eventos do agronegócio, presente aqui nessa Expo Arroz, primeira edição em Pelotas. Meu querido amigo Jair Almeida da Silva, cumprimentos pelo trabalho. Ok, muito obrigado e cumprimentos a vocês também. Obrigado.